Eu vi uma estrela brilhar, na navera do mar, que clareou a terra. Eu sei que ele vai me ajudar, quem mandou ia manjar, socorre-me a pena. Quem foi, confio em você, salve a sua lei, quem mandou essa heréia. Quem foi, confio em você, salve a sua maré, capitã da areia. Eu vi uma estrela brilhar, na navera do mar, que clareou a terra. Eu sei que ele vai me ajudar, quem mandou ia manjar, socorre-me a pena. Quem foi, confio em você, salve a sua lei, quem mandou essa heréia. Quem foi, confio em você, salve a sua maré, capitã da areia. Eu vi uma estrela brilhar, na navera do mar, que clareou a terra. Eu sei que ele vai me ajudar, quem mandou ia manjar, socorre-me a pena. Quem foi, confio em você, salve a sua lei, quem mandou essa heréia. Quem foi, confio em você, salve a sua maré, capitã da areia. Quem foi, confio em você, salve a sua lei, quem mandou essa heréia. Quem foi, confio em você, salve a sua maré, capitã da areia. Ah, 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 ah